Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Unifeb em Pauta, te trazendo as últimas notícias da instituição, que você confere a seguir. Já estamos no ar! E foi lançado recentemente na cidade universitária da Unifeb o chamado Bolsa Comunitária, um programa da instituição que vai dar bolsas de estudo para a população de baixa renda. É uma ação inédita lançada pela diretoria da Fundação Educacional e vai beneficiar dezenas de jovens de escolas públicas. de Votporanga e também da região. O programa vai oferecer em 2022 39 vagas, mas no total são 234. Além de Votporanga, outros 24 municípios vão ser beneficiados. Vão ser investidos quase 10 milhões de reais. É um programa inovador da Unifeb. Nós sempre pensamos nessas pessoas que não poderiam vir fazer nenhum curso aqui na Unifeb se não fosse essa bolsa que a gente está oferecendo hoje. Então é um programa muito bacana, ele tem o foco justamente para os estudantes de baixa renda. E nós elegemos alguns critérios extremamente interessantes justamente para atingir esses alunos. Primeiramente, é importante dizer que nós estamos oferecendo 39 bolsas de estudos integralmente gratuitas. Ou seja, a Bolsa Comunitária vai bancar todo o estudo do aluno desde que ele entre até que ele se forme. Inclusive, tem uma vaga para o curso de medicina e duas vagas para os demais cursos que a Unifeb oferece. Qual o critério para selecionar esses alunos? Nós temos alguns critérios, dentre eles eu destaco que, primeiro, o aluno tem que ter estudado exclusivamente na rede pública. Não pode ter cursado escola particular em nenhum momento da sua jornada estudantil. Segundo ponto, ele tem que ser classificado pelas notas do Enem, que ele pode escolher de 2019 a 2020. E também, o outro ponto é a renda familiar per capita que não pode ultrapassar 75% do salário mínimo. Com esses critérios, nós julgamos selecionar os melhores alunos da rede pública de baixa renda que possam vir fazer os cursos aqui na Unifeb. É um projeto inovador, é um projeto piloto. Nós vamos investir nesse ciclo aí, a Unifeb está investindo quase 10 milhões de reais, para ser mais exato, 9,8 milhões de reais que isso vai custar para a Unifeb. Mas a Unifeb tem que fazer essa função social que ela exerce, porque ela é um centro universitário e comunitário, né? Então, ela tem que voltar os olhos para a comunidade. Reforçando ainda mais o papel social que a Unifeb tem com a nossa comunidade, né? É um projeto aí grandioso, que com certeza trará muitos benefícios aos alunos, aos alunos mais carentes. E isso é a função da Unifeb, né? Com toda certeza. A iniciativa é com a ideia de que a gente contribua e mude a vida das pessoas, né? Aqueles que não teriam condições efetivamente de chegar até os bancos de uma universidade, através desse programa isso será possível, porque ele privilegia exatamente aquelas pessoas dedicadas, mas que não teriam condições financeiras. Através de um programa dessa natureza, eles podem chegar lá. Isso mostra mais uma vez que a Unifeb sai na frente e tem a preocupação com o social. Exatamente, né? Existe essa preocupação com o lado social, né? Com o lado comunitário, que é de oferecer para as pessoas a possibilidade de chegar numa universidade. Nós sabemos que o Brasil é um país de grandes desníveis, né? E para contribuir, para pelo menos sanar parte desses problemas, a gente tem alguns programas a exemplo desse que podem contribuir bastante. Como estamos vendo, o lançamento do projeto, que vai oferecer bolsas de estudo de 100% em diversos cursos de graduação, inclusive de medicina, foi realizado no auditório da cidade universitária, logo depois da recepção dos convidados num café da manhã. O projeto foi idealizado na gestão passada. O ex-presidente da FEV e atual primeiro tesoureiro, Celso Penha Vasconcelos, também destacou a importância e os benefícios do Bolsa Comunitária. É dar a oportunidade da educação, da mudança de vida, para aquelas pessoas que dificilmente teriam essa condição, se não fosse um auxílio dessa natureza, de uma instituição que é comunitária, que é da comunidade. Então, a ONIFEV nada mais está fazendo do que dando cumprimento ao seu papel social, à sua função social. Ela está ampliando, porque hoje a ONIFEV, muita gente às vezes não sabe de todos os projetos sociais que a ONIFEV tem, mas a ONIFEV hoje tem inúmeros projetos sociais, de atendimento a toda a comunidade, e entidades, inclusive. E esse é mais um projeto, mas é um projeto extremamente significativo, que vai poder abranger uma quantidade bastante razoável de pessoas, e vai poder dar oportunidade para aquele que nunca sonhou a fazer um curso de medicina, a estar fazendo um curso de medicina. Aquele que nunca sonhou em fazer um curso de direito, a estar fazendo um curso de direito. e vários outros cursos, que quando a pessoa terminar a graduação, que vai ser 100% gratuita para aqueles que forem contemplados, eles vão ter oportunidade de mudar a sua vida, a vida da sua família, com o próprio trabalho, com a nova função que eles vão poder desenvolver no mercado de trabalho. Os curadores da instituição que participaram do lançamento destacaram o papel social da ONIFEV por meio desse projeto. Olha, a gente vê esse lançamento aí, a entidade sempre pensando na área social, na área mais carente, né? Então isso aí foi uma excelente ideia da diretoria, de todos os membros que fazem parte, porque você vai agraciar pessoas de menores chances de estar estudando aqui, né? E a faculdade, cada dia que você passa por ela aqui, faz um tour que por ela, você vê que o nome universidade não é assim à toa, né? Que é uma creche todo dia, melhorias todo dia, pensando nos alunos, pensando nas pessoas aqui, nos colaboradores. Cara, a faculdade nossa é uma referência, acho que nacional aqui. É muito orgulho para a gente ver isso aqui. Cada dia que você vem aqui, você vê coisas novas. Para a gente é prazeroso isso. Excelente. O projeto vai poder inserir uma boa parte da comunidade que se nós fôssemos analisar, talvez nunca poderiam atingir esse objetivo de poder estudar nessa universidade. Então é uma iniciativa muito boa, vai surgir muitas pessoas que poderão, de alguma forma, aproveitar esse curso e futuramente ajudar, inclusive, os seus familiares, né? Porque são pessoas, vamos dizer assim, hoje de baixa renda, mas com certeza, se formando e tudo mais, poderão contribuir para uma mudança radical nas suas vidas. É um diferencial da Unifeb. Eu acredito que esse engajamento da Unifeb com a área social é muito importante para a nossa cidade e não só a cidade, como a região também. Porque nós temos várias cidades que usufruem do serviço da Unifeb. E isso é uma oportunidade para aqueles alunos que realmente têm uma carência financeira e uma possibilidade menor de ingressar na Unifeb, de participarem mais ativamente, conhecer e se formarem dentro dessa instituição. A oportunidade e a possibilidade que eles estão dando agora para esses alunos, para essas pessoas carentes, é um exemplo a ser seguido não só em nossa região, mas tomara que no estado de São Paulo e no Brasil para essas instituições de ensino. Acho importante engajar essa sociabilidade que a Unifeb está demonstrando aqui hoje com a comunidade. Demonstrando que ela não é só uma instituição interna, mas ela atende vários serviços de forma externa e dando opções e possibilidades para que as pessoas possam usufruir ativamente da instituição. E olha só que bacana, depois do lançamento do programa, todos os presentes foram convidados a dar um passeio pelas instalações da cidade universitária. A iniciativa faz parte do projeto Conhecendo a Unifeb. É um outro projeto bacana porque é o seguinte, a Unifeb é muito grande, a Unifeb é imensa, nós temos dois campings, você pega o campicentro, é enorme. Aqui a cidade universitária também é muito grande, nós temos laboratórios, nós temos o nosso hospital veterinário aqui dentro. Enfim, é importante que os novos curadores conheçam a nossa instituição a fundo para que possa divulgar isso lá fora também. E a comunidade também precisa vir conhecer a nossa Unifeb e ver o potencial que a gente tem dentro de Votuporanga. É um projeto que vai se estender também para a própria comunidade. Isso aqui é muito grandioso. Assim, não é todo mundo que conhece a estrutura que nós temos na Unifeb. E quem conhece fica encantado, como é o meu caso, eu conheço há anos e cada vez que eu venho eu fico mais encantado. E é um convite também que a gente faz aos munícipes, aos alunos que queiram conhecer a nossa instituição, está de portas abertas. Venham conhecer a estrutura, a qualidade que nós temos para oferecer para todos os alunos da região. Isso aí, bom, vamos para o intervalo agora, mas continue aí porque daqui a pouquinho o Unifeb em Pauta está de volta, viu? Com muito mais para você. Fico aqui te esperando. Até já! Unifeb em Pauta já está de volta do intervalo e agora seguimos trazendo outras notícias da instituição para você no segundo bloco do programa de hoje. E agora o assunto tem tudo a ver com finanças aqui no programa, em nosso quadro Negócios à Parte. Quem participa com a gente é o administrador e contabilista Rodrigo Bertolosi, também docente aqui na Unifeb. Bora conferir então! E hoje estaremos aqui para bater um papinho sobre um assunto bastante interessante e que acontece demais nessa época do ano. Dezembro, janeiro, tanto final quanto começo de ano, né? Que são as férias! Pois é! Então a maioria dos trabalhadores espera demais esse momento, né? E afinal de contas, o que é, o que são as férias? Todo mundo tem direito? Quem não tem direito? E se eu tenho direito? Como que eu recebo isso? Eu recebo uma vez, eu recebo duas vezes? Como que funciona essa questão de férias? Legal! É bastante importante para a economia, afinal de contas, é um período de descanso e as férias elas são estabelecidas com a lei. Então, na nossa legislação brasileira, nós precisamos, sim, ter direito a férias. Quem? Todo mundo! Então, trabalhadores de empresas particulares, comércio, indústria, administração de serviços, empresas normais aí que a gente está acostumado, certo? Empregados domésticos, empregados rurais, empregados de empresas públicas, funcionários públicos, todos esses precisam obrigatoriamente gozar férias. em algum momento, de alguma forma, certo? A gente tem algumas regras diferentes, então, no momento, a gente vai conversar sobre aqueles funcionários de empresas particulares, comércio, indústria, prestação de serviços aí em geral, certo? Empregados domésticos e empregados rurais, certo? Os funcionários públicos, eles têm algumas regras um pouco diferentes, então, vamos bater aqui hoje nesses empregados. Esses empregados, então, pessoal, de empresas particulares, domésticos, e rurais, eles, como funciona a regra de férias? As férias, elas são somadas de forma proporcional. O que significa isso? Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho direito a férias. Como assim? A gente não tem direito a férias de 30 dias? Sim. Portanto, 30 dias, dividido por 12 meses ao longo de um ano, certo? Veja, não é do ano, é de um ano, a gente vai ter 2,5 dias. Ou seja, cada mês completo de trabalho, o trabalhador, ele tem direito a 2,5 dias de férias. Isso já é um direito do trabalhador, certo? Mas o trabalhador pode gozar dessas férias? Não. Por quê? Porque ele precisa vencer as férias inicialmente. E o que significa isso? Significa que as férias, depois de um ano completo trabalhado, onde o funcionário terá normalmente 30 dias de férias, por que normalmente? Porque a gente tem algumas questões que podem diminuir essa questão das férias. Por exemplo, faltas, ausências não justificadas, atrasos, algumas licenças, tudo isso pode diminuir, pode reduzir essa questão do número de 30 dias de férias. Mas vamos pegar o caso geral, né? Então, trabalhei um ano, automaticamente ganhei, tenho o direito adquirido de 30 dias de férias. Beleza. Então eu posso sair no momento que eu quiser? Não também. Quem é que define? Quem é que tem o poder de definição de quando o trabalhador vai sair de férias? A empresa. É o empregador que tem esse direito. Certo? Claro que, em bom tom, essas empresas elas sempre conversam, com a medida que possível, conversam com o trabalhador para que os dois ajustem aí um momento, um período específico que seja bom para os dois. Certo? E então, a empresa marca com 30 dias de antecedência as férias desse trabalhador para que ele também possa se organizar, certo? Para que saia de férias. Então veja só, o trabalhador ele vai sair, nesse exemplo que a gente está dando, 30 dias de férias. Beleza. E como que funciona o recebimento, o valor dessas férias? Quando que eu recebo? O que que eu recebo? Muito simples. 30 dias de férias correspondem a 30 dias de salário. Certo? Pode ter alguns acréscitos ali, no caso de salário variável, com hora extra, com algum adicional, certo? Mas, em âmbitos gerais, a regra é que 30 dias de férias correspondem a 30 dias do salário que você tem. Então se hoje eu sou registrado por 2 mil reais, meu salário é de 2 mil reais, é de 3 mil, é de 4 mil, esse vai ser exatamente o valor dos 30 dias de férias. Certo? E, obrigatório também, por lei, o pagamento de 1 terço adicional sobre essas férias. Então veja, obrigatoriamente, 30 dias de férias mais 1 terço sobre isso. 1 terço significa pegar o valor das férias e dividir por 3. Esse valor, da divisão por 3, eu vou somar as férias. Então vou receber 30 dias de férias mais 1 terço sobre as férias. Perfeito? Sobre tanto as férias quanto 1 terço, vai ter a incidência de INSS, de imposto de renda retido na fonte, que são alguns descontos que o trabalhador vai ter sobre o valor recebido. E aí? Mas eu digo, quando é que eu recebo isso? Você, o trabalhador, obrigatoriamente, precisa receber as férias até, no mínimo, 2 dias antes dele sair de férias. Então veja só, vou sair no dia 1º de dezembro, opa, eu preciso receber 2 dias antes, então dia 28 de novembro, certo? Vou sair dia 15 de janeiro, vou receber até dia 13 de janeiro, 12 de janeiro, é obrigatoriamente 2 dias, 2 dias que antecedem as férias. Recebo 30 dias mais 1 terço menos os descontos de INSS e imposto de renda. Certo? Mas, pessoal, fiquem atentos, informação muito importante, que as férias nada mais é do que uma antecipação de dias. Ou seja, nos 30 dias que eu estou de férias, veja só, vamos dar um exemplo de dezembro. Legal. Dia 1º de dezembro eu estou saindo de férias. Legal. Então, recebi as férias lá no finalzinho de novembro. Recebi esses 30 dias mais de 1 terço, bacana. No mês de dezembro, fiquei em casa. Eu não trabalhei, por isso estava de férias. Certo? Beleza. Chegou lá no 5º dia 1º de janeiro, eu vou receber o salário de dezembro? Não. Eu não tenho um salário a receber porque eu não trabalhei, porque eu estava em férias. Então, veja só, as férias não é um valor a mais que está sendo ganho, é um valor que está sendo ganho, que seria o de salário, de forma antecipada apenas. Correto? A única coisa que está sendo paga a mais, nesse caso, seria 1 terço sobre essas férias. Beleza? Então, é importante para a gente também fazer a nossa previsão econômica, quanto que a gente vai receber. Muita gente acha que recebe as férias, recebe o salário daquele mês, ou seja, recebe um valor bem alto, só que acaba se esquecendo que no próximo mês essas férias não, essas férias não, o salário não será recebido. Perfeito? Então, é importante a gente fazer uma previsão legal disso. Pessoal, espero que tenha ficado bastante claro, uma informação bastante importante para todos. e até a próxima. Fiquem todos bem. Mudando de assunto agora, bora falar de saúde aqui no programa. É a vez do Saúde em Pauta. Quem conversa com a gente é o professor Ricardo Martins, fisioterapeuta e docente da área da saúde aqui na Unifev. Vamos conferir, então, o tema de hoje. Oi, professor. Olá, ouvintes e telespectadores da TV Unifev. Você é especial do Unifev em Pauta. Durante dois meses, os alunos do curso de fisioterapia, em especial o do sexto período do curso de fisioterapia, junto à disciplina de fisiologia do exercício, desenvolveram um programa denominado Adote um Coração Amigo. Já é a sexta edição desse programa que vem sendo desenvolvido junto à disciplina de fisiologia do exercício e supervisionado por mim. Nós, então, fazemos um programa de atividade física aeróbia e aplicamos em 20 pacientes. Esses pacientes apresentam algumas comorbidades, como sedentarismo, a hipertensão arterial, a obesidade e alguns até a diabetes méritos. E durante dois meses, são aplicados atividades físicas aeróbias com várias modalidades. São utilizados a hidroginástica, a caminhada, o ciclismo, exercícios livres naquelas academias ao ar livre, ao céu aberto e também atividades que envolvem exercícios localizados. Todas essas atividades são desenvolvidas em média em 20 sessões. E todas essas sessões são supervisionadas pelos alunos e acompanhado também a frequência cardíaca, a pressão arterial e todas as variáveis hemodinâmicas que possivelmente possam apresentar durante as sessões. E durante as sessões, os alunos também apresentavam dicas, não só para o paciente, mas amplamente também divulgada nas redes sociais. E no último dia 6 de dezembro, numa segunda-feira, nós desenvolvemos a reavaliação desses pacientes e o que era já esperado. Todos apresentaram melhora do condicionamento físico. Foram feitos, primeiro, testes de aptidão cardiovascular, depois foram reforçados os princípios e orientações sobre alongamentos, sobre a continuidade da atividade física realizada e demonstrados benefícios. Na média, houve importante perda de peso, melhora da aptidão física, melhora do condicionamento cardiovascular e também melhora do aspecto de qualidade de vida. É importante que você, ouvinte e telespectador, entenda, a atividade física, ela é um remédio positivo e ela é uma estratégia de saúde preventiva que deve ser utilizada. A Unifev, nos seus cursos de fisioterapia e educação física, estimulam aos alunos entenderem, estudarem e depois vencerem o mercado de trabalho exatamente aplicando os conhecimentos sobre a atividade física e sobre a importância e benefício da saúde preventiva. Espero ter ajudado e nós estimularemos sempre a saúde preventiva e o tripé, atividade física, alimentação saudável e controle das variáveis que possam interferir na saúde cardiovascular. Um grande abraço e até a próxima! Muito obrigada, professor Ricardo. Unifev em Pauta agora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveito para te lembrar rapidinho que no facebook.com barra rádio e tv Unifev e em nossa página no YouTube você encontra as últimas edições do programa e ainda muito mais de tudo o que fazemos aqui na TV. Te esperamos por lá também, viu? Mais informações sobre a Unifev, claro, você encontra no site unifev.edu.br Grande beijo! Tchau, tchau!